E hoje eu tenho uma palavra muito importante para você que está aqui e para mim também. Eu preguei sobre esse assunto hoje no culto da manhã. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, esse é o nosso quarto culto hoje. Tem um 10 para as 8 da manhã, tem um às 3 horas na Catedral Antiga, às 4 horas aqui, hoje devia ter uns 1.300 jovens na reunião das 4 da tarde. E esta reunião que começa às 6 e termina aí perto de 8 horas da noite, ou 8 horas mais ou menos. Mas eu preguei sobre esse assunto. Eu falei, aliás, domingo passado eu usei o mesmo tema, o mesmo texto. E eu quero falar de novo hoje sobre a obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Pode colocar no telão, para quem não trouxe Bíblia, vai estar aí no telão. Atos dos Apóstolos, 10, 30 e 8. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero, antes da pregação, convidar uma senhora, que eu sei que ela está aqui hoje. Eu não lembro dela, mas quem é aquela irmã que veio do Paraná, que foi batizada lá em Curitiba? Traz ela aqui, por favor. Vem cá, irmão. Vem aqui. Eu fiquei sabendo, há uns três anos atrás, esse irmão... Ele é churrasqueiro profissional, e teve uma festa do aniversário de alguém lá em casa, e ele foi fazer o churrasco. E aí ele me disse, ó pastor, foi o senhor que batizou a minha mãe lá em Curitiba. e hoje ela veio aqui para conhecer a nossa igreja, e nós vamos recebê-la com muita alegria, em nome de Jesus. Em Curitiba ou no interior? Em Curitiba ou no interior? Ah, foi em 65, né? Ah, agora, já vim aqui acertando os detalhes com ela. Foi um batismo no rio Araucária, eu estava fazendo uma campanha lá em Curitiba, em 1965, e faz tempo, 65 para 2005, já se vão 50 anos, né? E aí, é misericórdia, alguém está ficando velho aí, não sou eu não. A senhora era menina naquele tempo. Era menina. ... da igreja com a paz do Senhor. Para mim é um dia da mais alegria da minha vida, poder estar aqui, aonde eu encontrei a salvação. Amém. Por este anjo do Senhor, eu fui batizada e eu fui libertada, que eu era, tinha problema espiritual. E aqui está um grande homem de Deus, que nunca, nunca eu vou esquecer da minha vida. Que Deus abençoe o nosso reverendo, pastor. Primeira vez que o Senhor esteve em Toledo, o Senhor e o reverendo Laura... Toledo, 66. Daí correu uma notícia à igreja, que tinha chegado uns que adivinhavam. Assim, e eu era chegada numa sorte. Daí eu fui naquela reunião, aonde tinha 1.200 pessoas. Pela graça de Deus, Deus usou o anjo do Senhor com uma divina revelação. E eu era... E eu estava usando um patuá espírita. E o pastor falou. E eu tentei de fugir da igreja. E ele disse, é a senhora. Eu fui à frente, fui liberta, aceitei a Jesus como meu salvador, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Então, para mim, hoje, é um dia da maior alegria da minha vida. E eu também quero justificar que eu sou missionária. Eu já prego 21 mensagens da volta do Senhor Jesus e o verdadeiro evangelho e os sinais que estão acontecendo. Só aqui em Belém, eu já, em dois meses, eu entreguei 5.000, mas aqui eu entrego 10.400 mensagens. Amém. Agradeço por estar aqui na presença desse homem de Deus, que através dele eu sou salvo. Amém. Deus te abençoe. Amém. 53 anos, não é? 53 anos que ela foi batizada. Era menina naquele tempo, eu também era. Não é? Eu era menino também. Eu tinha 20 anos de idade. Então, meus irmãos, isso é bonito. Ela vai, 88 anos, misericórdia. Será que eu chego lá? Estou torcendo. Pois bem. Então, meus irmãos, eu disse ontem lá na escola de sabedoria que se eu tivesse que hoje começar tudo de novo, eu começaria pelo mesmo caminho, porque vale a pena pregar o evangelho. Está aí. Não me lembrava dessa irmã. Ela se converteu lá numa abertura de um trabalho no interior do Paraná. Aí, num batismo em Araucária, nós a batizamos. Mas está aí, 53 anos depois, é uma pregadora do evangelho, com 88 anos ainda dando frutos. Por favor, você não está velho, não. Nós precisamos acabar com essa ideologia de se aposentar. Você pode aposentar pela previdência, pode se aposentar por uma previdência privada, mas no reino de Deus não tem aposentadoria, não. A aposentadoria é o dia que Jesus nos chamar. E a Bíblia diz, e nós não temos nenhum velho aqui, e nenhuma velha, mas no dia que a gente ficar velho, lá com 145 anos, 130, 110, 99, ainda vamos dar frutos. Mas a nossa palavra de hoje, o segredo para uma vida cristã vitoriosa, é viver no Espírito. Nós acabamos de ler aqui um texto da Bíblia, eu cada vez que eu leio esse texto, eu fico mais impressionado com a história da igreja. Vocês sabem que existem algumas vantagens em os anos passarem para a gente. A pessoa se torna mais reflectiva a cada década. Naquela década dos 18 aos 30, o jovem é muito impulsivo e age muito na força. Mesmo, eu estou falando aqui do pregador do Evangelho, do evangélico, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos começando a juntar as experiências e vamos começando a aprender com a vida, com a experiência nossa, com as coisas boas que aconteceram, com os nossos próprios erros. A gente vai aprendendo que o reino de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A obra do Espírito Santo é perfeita. Quando alguém me diz daquilo que Deus tem feito, daquilo que aconteceu aqui, ali, acolá, eu só digo uma coisa, aconteceu porque Deus abençoou. Porque por nós próprios, ninguém faz nada. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E eu tenho dito hoje para a igreja, para os pastores, para os obreiros, não vamos atrapalhar o Espírito Santo. Ou, faça o possível para atrapalhar o mínimo possível, porque é o Espírito Santo quem realiza a obra. No texto que nós lemos aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra do apóstolo Pedro. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Vocês estão lembrados que quando Jesus foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para passar pela aprovação. E ele venceu Satanás, não pela força física, não porque ele era o escolhido, o unigênito de Deus, o Messias, mas ele venceu pela palavra. Você que conhece a Bíblia, sabe que três vezes Satanás tentou Jesus. Três vezes que a Bíblia relata naquele dia, naquele momento. E em nenhum momento, Jesus usou a sua autoridade, o seu poder, para vencer Satanás. Ele sempre usou a palavra. Quando Satanás pegou uma pedra e disse para ele, faz 40 dias que você não come, você está com fome. se você é o filho de Deus, faça esta pedra virar pão e coma. E aí eu faço uma pergunta para a igreja que está aqui. Jesus podia fazer aquela pedra virar um pão? Podia? O primeiro milagre dele foi isso. Ele transformou o quê? Água em vinho. Ele podia. mas ele não devia obedecer o diabo. E então, ao invés de querer se mostrar, e aí eu faço um outro comentário, tudo que Deus fizer de bom na sua vida, não queira trazer glória para si, não. A glória pertence a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus não precisa de estrelas. Eu disse lá na escola de sabedoria, Deus não precisa de gente famosa para fazer a obra dele. A obra de Deus é feita por cada um de nós. Jesus disse para Satanás, quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, faça a pedra virar pão. Ele disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Segundo a tentação, o diabo levou Jesus lá na torre, no bináculo do templo, uma altura terrível. E disse, olha aí, o diabo conhece a Bíblia, gente. Mais do que eu e tu. Mais do que nós. Aí o diabo vai, é a palavra, então vamos na palavra. Se tu és o filho de Deus, te joga daqui para baixo. Porque está escrito que os teus anjos virão te sustentar para que não tropece, não machuque o teu pé numa pedra. E aí eu digo para você, se Jesus se jogasse, teria acabado ali o projeto de Deus. Deus teria que fazer um outro projeto. Porque Jesus iria se arrebentar lá embaixo. Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. eu sempre uso essa ilustração bíblica para advertir os irmãos, os jovens. O jovem é muito corajoso, não é corajoso não, é irresponsável às vezes. Aí o camarada pega um carro, pneu careca, freio ruim, e vai andar 140 por hora. Olha, o anjo da guarda já saiu faz tempo do carro. não tentarás o Senhor teu Deus. Não. A pessoa tem que orar, pedir a bênção de Deus, mas ser prudente. Jesus não se jogou não. Ele disse para o diabo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, então, está escrito aqui na Bíblia, beberão coisa mortífera, não fará mal nenhum. Eu vou tomar aqui um veneno em nome de Jesus. faz o testamento antes. Porque Jesus não tem compromisso de salvar ninguém do suicídio. Nenhum. Não tentarás o Senhor teu Deus. E por terceiro, o diabo levou Jesus, mostrou para ele reinos, poder, riqueza, tudo deste mundo. E disse, olha, é meu. A mim foi entregue. Eu dou para quem eu quero. Se você se ajoelhar agora e me adorar, tudo é seu. Jesus, de novo, foi para a palavra. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Meu querido irmão, tem gente se vendendo por muito pouco, se vendendo muito barato. O diabo ofereceu para Jesus o mundo todo. E o mundo todo vale menos do que a minha alma, do que a sua alma. Tem pessoas trocando a sua salvação por nada. Por nada. Por nada. Quando que a vida passa, as coisas humanas passam, mas aquele que é de Deus permanece para sempre. Mas eu estava dizendo, o Espírito Santo ungiu Jesus. Até Jesus receber o batismo no Espírito Santo, até o Senhor Jesus receber o Espírito Santo, ele sabia que tinha uma missão, mas não sabia a qual. Aos 30 anos de idade, Deus, aí sim, Deus falou com ele. todas as outras histórias da carochinha que alguém escuta falar sobre Jesus quando era menino, que Jesus fazia pombinho de barro, jogava para cima e saía voando, é tudo conversa fiada. O ministério de Jesus começou lá no batismo de João. e recebeu o Espírito Santo. E Deus disse, é o meu filho amado em quem me compraso. E o primeiro milagre de Jesus foi lá nas botas de Caná da Galileia. Ali, Jesus deixou a sua marca. Ele veio para mudar água e vinho. Ele veio mudar a família derrotada numa família vitoriosa. Ele veio transformar a pessoa amedrontada numa pessoa corajosa em nome de Jesus. Ele veio transformar a pessoa frustrada numa pessoa cheia de fé. Ele veio transformar o derrotado num vencedor. Porque tudo nós podemos em Jesus Cristo que nos fortalece. Você pode aplaudir a Jesus? tudo nós podemos. Sem Ele nada somos. Nada. Eu falei hoje de manhã e eu quero repetir. A coisa que mais me impressiona nessa narrativa de Pedro, eu quero que você leia depois na sua casa esse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, principalmente esses versículos que trata daquela visão que Cornélio teve, a visão que Pedro teve. Leia o capítulo 10 de Atos Apóstolos e você vai entender como Deus faz milagres. Irmãos, eu prego o Evangelho desde os 16 para 17 anos. 57 anos que eu prego o Evangelho. e cada vez eu me convenço mais que eu batizei essa senhora, que ela contou o milagre, que ela recebeu, quem recebe não esquece, a gente trabalha com multidão, não vai saber o detalhe de cada um, mas eu nunca consegui converter nenhuma pessoa. Que é isso, pastor? Acabamos de ver um testemunho aqui de uma pessoa que se converteu num culto que o senhor fez? Não. Eu preguei. Eu não sei se aquilo que a irmã ouviu foi o que eu falei, mas espera aí. A palavra de Deus é misteriosa. A palavra de Deus é um mistério. Leia esse capítulo 10 de Atos Apóstolos, quando Pedro começou a pregar na casa de Cornélio. Para quem não conhece a história no detalhe, eu vou resumir. Cornélio não era judeu, não era cristão, Cornélio era um homem que tinha a religião dele, mas era um homem que temia Deus sem saber quem era, sem conhecer. É aquela história de Paulo lá em Atenas, quando ele disse para os atenienses, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Os atenienses eram tão religiosos e idólatras e supersticiosos que eles tinham deuses e mais deuses. Para cada coisa tinha um Deus. Parece hoje, não é? Que é a mesma coisa. Os hindus têm 300 milhões de deuses. Isso é que conseguiram contar, deve ter mais do que isso. E Paulo disse, pois olha gente, esse Deus que vocês fizeram lá no altar e não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma figura, é o Deus que eu prego, que eu creio, que eu ensino. Esse homem chamado Cornélio era um homem religioso ao seu modo. Ele tinha um temor a Deus, mas não conhecia nada. Ele orava, ele fazia esmolas, ele jejuava e um dia um anjo apareceu numa visão para ele e disse para ele, Cornélio, manda buscar Pedro. Deu o endereço de Pedro. Ele está lá em Jope, Jope hoje se chama Jafra. É uma cidade lá embaixo, perto do mar, a cidade de Jafra é a antiga Jope. Vai lá e na casa do fulano de tal, do Simão lá, o curtidor, lá. Pedro está lá, se fosse hoje, você sabe o que o anjo ia dizer? Simão, o Cornélio, anota aí o celular do Pedro, telefona para ele, passa o e-mail para ele, contando o que eu te falei, que daqui a pouco ele está aqui. Qual era a distância de Jope até Cesareia? 63, 64 quilômetros. Aí, Cornélio chama dois dos seus homens, não sei se eles pegaram animais ou se foi uma carruagem, e eles viajaram dois dias, e a tarde do segundo dia, Deus dá uma revelação para Pedro, você vai encontrar na leitura, eu vou ser bem rápido, mostrando uma toalha que descia do céu, como se fosse um lençol, e ali tinha camarão, ali tinha leitão apururuca, ali tinha filhote, caldeirada, não é? Tudo que judeu não podia comer, todos os animais proibidos tinham uma série de animais que o judeu não podia comer, e Pedro era um judeu renitente, ali aquele camarada corajoso na sua crença de judeu, Pedro, coma, senhor, eu nunca comi coisa imunda, aí Deus falou para ele, não faças imundo o que o senhor teu Deus purificou, três vezes ele viu, deixa eu falar para vocês, Deus não estava preocupado com comida não, o reino de Deus não é comida nem bebida, no novo testamento não tem nenhuma restrição a nenhum tipo de comida, coma de tudo que se vende no mercado, é claro que também aí, eu sempre quando falo, eu gosto muito de cuidar da saúde, aí aquela pessoa, não, agora pode comer, e pega e come aquela picanha, depois dos cinquenta anos, come a picanha, mas deixa a gordura de lado, que vai entupir as artérias, aí também, nós já estamos tentando o senhor Deus, mas por que que agora eu estou com as artérias meio entupidas, não cuidou, mas deixa para lá esse negócio, nosso assunto aqui é o outro hoje, não faças imundo que Deus purificou, você sabe por que Deus mandou aquela visão para o Pedro, porque o Pedro não iria na casa de Cornélio, Cornélio era gentio, o judeu não entrava na casa de um gentio, o judeu não se hospedava com o gentio, o judeu não almoçava numa mesa que tivesse um gentio, para o judeu o gentio, quem é o gentio? Eu, você, nós, que não somos judeus, éramos imundos, imundos, não podia passar perto, então Deus fez aquela, mostrou aquela revelação para o Pedro ir lá, a hora que terminou a visão, o anjo disse, então aí os homens que vieram te buscar, vai com eles, Pedro nem sabia para onde, foi, chegou na casa de Cornélio, Cornélio tinha reunido seus amigos, não diz quantas pessoas, mas eu presumo que tinha naquela reunião, 20 a 30 pessoas, agora você se prepare para ouvir, o maior de todos os mistérios, como é que eu, e você que somos cristãos, vamos pregar o evangelho, para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que não conhece nada da cultura cristã, e no caso de Cornélio, também nada da cultura judaica, e o Pedro começou a pregar para ele, como se estivesse pregando aqui hoje à noite, falando de Abraão, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Cornélio sabia lá alguma coisa sobre Abraão, Isaac, Jacó, Cornélio e aqueles irmãos que estavam lá com as pessoas, não conheciam a história de Israel, por isso que eu falei agora há pouco, que às vezes o pregador está pregando uma coisa, e o Espírito Santo está falando outra para a pessoa que está ouvindo, porque a obra é do Espírito Santo, e eu tenho certeza absoluta que isto aconteceu naquele dia, porque aquelas pessoas que estavam ali não tinham razão para entender aquela história que Pedro estava contando, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, aqueles, os que não eram judeus que conheciam a história de Davi, tinham a raiva, porque Davi foi o maior guerreiro de Israel que destruiu cidades e cidades quando ele era rei, nunca perdeu uma batalha, então o Davi, ele era amado pelo povo de Israel, mas ele era odiado pelos inimigos, pelos que moravam ali em volta, que não eram judeus, e Pedro pregando, como Deus ungiu Jesus e Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus estava com ele e nós somos testemunhas de como os judeus o mataram e ele ressuscitou ao terceiro dia, pronto, quando Pedro estava falando isso, vocês sabem o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre aquele povo que estava ali, do jeito que tinha caído do dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, igual no Pentecostes, mas como é que isso aconteceu? Irmãos, nós temos o direito de raciocinar, já que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, eu pretendo entender que enquanto Pedro estava contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, o Espírito Santo estava falando lá no coração daqueles homens e mulheres que Deus amava e que não sabiam nada a respeito de Deus, Deus estava dizendo mais ou menos, penso eu, é o que o Espírito Santo fala com todo pecador que chega na igreja, você precisa de mim, eu estou aqui, eu amo você, eu sou o Deus, eu sou Jesus de Nazaré que tu persegues, não foi isso que Jesus falou para o Saulo? Eu sou Jesus de Nazaré, Saulo se converteu na hora? Eu acho que enquanto Pedro estava contando aquela história cultural dos judeus para chegar em Jesus, o Espírito Santo já tinha levado todas aquelas pessoas a conhecerem Jesus Cristo Salvador. porque é a palavra de Deus que convence. Quanta gente já se converteu só em ler a Bíblia sem ninguém explicar nada, o Espírito Santo falou. Quantas pessoas já abriram a Bíblia e de repente o Espírito Santo fala com elas por uma palavra que elas nunca ouviram e tudo começa a ser novo. É o Espírito Santo que convence, que converte, que nos usa. mas agora eu quero dar o segundo passo. O Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré com poder, com graça e ele andou fazendo o bem. A missão da igreja é fazer exatamente o que Jesus fez. Ser ungida pelo Espírito Santo e abençoar pessoas. Mais do que nunca, nunca o mundo esteve tão carente, tão necessitado da graça de Deus, da operação do Espírito Santo como nos dias de hoje. É gente querendo se matar. Eu estava lendo esses dias e, irmãos, é tão impressionante. Vocês sabiam que morrem mais pessoas de suicídio do que assassinadas? Aí você vai dizer, mas não é possível, pastor. Talvez não no Brasil, porque o índice de assassinato no Brasil é alto demais. Cerca de 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Todo ano. vira manchete quando alguém dá um tiro no outro. Para eles, isso quase não existe. no Japão é raro acontecer um assassinato, pelo menos entre eles, japoneses. Então, lá, a violência de pessoa contra pessoa é muito pequena. A lei é muito dura. e no Japão é um dos países do maior índice de suicídio do mundo e principalmente suicídio de meninos, de meninas de 12, 13, 14, 15 anos. O menino tira uma nota ruim na escola, se mata de vergonha. o mundo hoje está por aí totalmente às aversas. Vários países da Europa, esta semana foi reprovado no Japão por 5 ou 10 votos, estão autorizando o suicídio assistido, isto é, uma pessoa resolve que não quer mais morrer, ou desculpe, que não quer mais viver, está deprimida, não importa a idade, ou está com uma doença incurável. Então, ela vai lá na Holanda que é livre, ela paga uma certa importância no hospital X ou Y e o médico prepara duas seringas, injeta as duas na veia daquela pessoa as duas seringas com o medicamento, o número um faz a pessoa dormir, em seguida não é o médico que aplica, ele prepara tudo e diz olha, está aqui, se você quer realmente morrer, você aperta esse primeiro medicamento, daqui 7 ou 8 minutos você vai dormir. Então, antes de você dormir, aperta o segundo que daqui 15 minutos o seu coração para. Vários países da Europa já aprovaram esse tipo de suicídio. Em Portugal foi reprovado semana passada por 5 votos ou 10 de diferença. Inclusive, a igreja quadrangular lá foi para a rua com as placas não ao suicídio assistido. O médico foi gerado, criado, estudado para salvar a vida, não para ajudar a matar. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Quando a pessoa diante do primeiro desafio difícil pensa que a morte é o caminho, não, Jesus é o caminho. Verdade e vida, ninguém vai ao pai se não por ele. nós como igreja não podemos nos omitir. Toda hora nós estamos conversando com gente com problema. Você vai num lugar que ninguém te conhece, lá esperando talvez num médico, num dentista, não sei aonde. Daqui dois, três minutos a pessoa está te contando os problemas dela. é Jesus preparando você para dar uma palavra. Ah, pastor, eu não sei falar direito. Meu amigo, meu irmão, não importa. Fale de Jesus que o Espírito Santo vai fazer a pessoa entender direito. Fale do jeito que você sabe. Faça isso que essa irmã falou aqui a pouco. Conta seu testemunho o que foi que Jesus fez por você. Deixa o resto por conta do Espírito Santo. E eu quero terminar dizendo que o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre nós, sobre a igreja. O que é que o Senhor Jesus disse? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores porque eu vou para o meu Pai e tudo quanto pedir-lhes no meu nome eu farei. Levanta a sua mão fale comigo assim como Deus ungiu a Jesus e Nazaré ele me ungiu para que eu faça o bem para que eu liberte os oprimidos e aqueles que sofrem nas mãos de Satanás. Quem crê que esta unção está sobre a igreja? Levanta a sua mão você é a igreja de Jesus eu sou a igreja de Jesus vocês sabem o que está acontecendo? As vezes nós ficamos calados olha irmãos um tempo desse eu estava ouvindo não sei se foi um vídeo se foi numa entrevista num programa de televisão um cidadão que eu não sei o nome dele ele é um grande imitador ele imita todo mundo ele imita o Silvio Santos ele imita o Faustão ele imita o pregador Valdomiro e esse ele imita muito e ele deu um testemunho o cara é aquele sujeito que conta piada suja e ele disse que um dia ele estava num hotel em São Paulo ele não conhecia o pregador Valdomiro e ligou lá a televisão por acaso estava lá o pastor orando e o pastor disse olha eu vou orar você que está doente e ele lembrou que ele tinha uma lesão no joelho que já meses ele doía andava com dificuldade e ele contando contando lá no programa de televisão que não tinha nada a ver com a igreja pois não é verdade que o pastor fez lá a oração dele e eu botei a mão no joelho e sarei eu ouvi aquilo ali olha aí as pedras clamando uma pessoa que não tem nada de Deus ainda na vida eu creio que vai ter mas já falando do que Jesus fez quando lá nos anos 70 parece que 70 71 71 ou 72 o cantor Roberto Carlos gravou a primeira música de um cantor famoso sobre Jesus Cristo ah os evangélicos caíram de pau tomando o nome de Jesus em vão eu tinha um programa lá em Vitória da Conquista de 15 minutos na primeira semana eu arrumei emprestado nem na rádio tinha aquele longo preio ainda arrumei emprestado e toquei no meu programa foi um escândalo para os evangélicos e até teve alguém que veio falar comigo mas o senhor teve coragem de tocar a música Jesus Cristo Roberto Carlos cantando eu disse quantos cantores evangélicos desviados tem por aí e vocês compram um disco dele aquele tempo não tinha CD e vocês dizem o cara já se desviou não está mais na igreja pelo menos esse apresentou uma mensagem só exaltando o nome de Jesus não importa a origem se estes se calarem as pedras clamarão você pode aplaudir a Jesus tem muita pedra clamando irmãos sabe por que? porque a igreja não está orando pelo povo a igreja não está orando tem o pai de santo orando tem a mãe de santo com aquelas praquinhas nos postes a mãe não sei quem mãe não sei quem traz de volta amarra amarra e desamarra dependendo do interesse da pessoa quem tem poder pra libertar pra quebrar as amarras do diabo pra pôr em liberdade o oprimido é aquele que tem Jesus na sua vida eu quero tem muitas pessoas novas aqui há poucos meses atrás menos de um ano um pastor nosso que foi pai de santo mas pai de santo de verdade que a maioria é falso interessante que ele disse aqui nesse púlpito nunca li sobre espiritismo nunca li sobre umbanda de repente descobriram que eu tinha um dom um dom maligno e ele contou aqui nesse púlpito ele é pastor em Parauapebas pastor Everaldo que ele começou a trabalhar primeiro pra pagar as obrigações ele ficou preso dentro de um negócio não sei o nome tinha escuro sentado uma semana sem tomar banho deram um banho de bode preto nele é derramaram o sangue do bode em cima dele molharam uma coroa uma toalha ensopada de sangue do bode botaram na cabeça dele uma semana ele não pôde sair dali de dentro e aquele sangue fedendo aí com a semana tiraram ele e agora tu vai ficar 21 dias no mato sem comida e aí ele contou coisas terríveis ele disse que uma vez ele estava para desfalecer tomando água lá no Igarapé sem comer e quando ele ficava muito fraco de fome o espírito mal pegava ele e quando ele voltava a si ele estava alimentado ele não sabia o que tinha comido quando foi um dia uma dessas voltas dele ele percebeu que ele estava a boca dele estava fedendo carniça ele deve ter comido algum bicho morto podre escravo como é que ele se converteu graças a Deus abriu a igreja quadrangular em Bom Jesus do Tocantins é uma igreja pequena ainda e ele sentiu que a igreja começou a atrapalhar o trabalho dele porque ele ia fazer um trabalho contra alguém a pessoa levava fotografia e segundo ele contou aqui ele acendia lá a vela o guia aqui do lado dele e quando ele botava a foto ele via onde a pessoa estava como se fosse na televisão e aí de repente aparecia uma pessoa desfocada ele não conseguia enxergar e ele dizia para o guia e aí o guia dizia para ele o diabo que estava do lado dele o Exu com esse nós não podemos fazer nada não podemos fazer nada e ele foi se interessar mas por que aí o cara começou a dizer para ele o guia que era por causa dos crentes daquela igreja que chegou lá e a última reunião que ele fez ele reuniu treze babalorixás igual a ele numa sexta-feira treze meia-noite para fazer um trabalho para acabar com a igreja acabar com os crentes meu irmão ele contou aqui foi o último dia quando ele quis abrir o trabalho o diabo incorporou numa daquelas babalorixás e ela ela quebrou todo o terreiro quebrou todas as imagens acabou com tudo virou de perna para o ar e na outra semana ele encontrou a pastora da quadrangular e ela disse para ele estou repetindo aqui o que ele falou ela estava uns dez metros dele olha eu vou orar por ti quando ela estendeu a mão ele sentiu como se a mão dela tivesse sido lá onde ele estava dado uma pancada na cabeça dele que ele caiu para trás longe Jesus curou libertou hoje ele é um pregador abençoado com a grande igreja levanta a sua mão está na sua mão o poder e a unção o poder está na mão da igreja Deus ungiu Jesus de Nazaré agora repita comigo Deus me ungiu com o Espírito Santo e poder para que? para libertar para abençoar para curar agora se você se eu não orar por ninguém não vai acontecer nada quantos que estão aqui nesta semana você impôs as mãos sobre alguém e orou levanta a sua mão balança a mão está melhorando né porque há três semanas atrás dois levantaram a mão hoje já tem uns 40 quem é que nesta semana não vai perder a oportunidade se uma pessoa te contar um problema pergunta na hora posso orar por você onde estiver ah mas vai ser ridículo ridículo é ter vergonha de Jesus que negócio é esse? onde nós formos? e eu vou dizer para vocês uma coisa o mundo está precisando de oração e querendo vocês sabem que eu sou pastor estou ainda estou passando mais um tempozinho como deputado e onde eu vou nessas grandes reuniões eu vejo a carência o presidente da república que me conhece há mais de 20 anos toda vez que eu encontro com ele em algum lugar em alguma cerimônia que eu vou cumprimentá-lo ele fala no meu ouvido não esqueça das orações por mim meus irmãos o mundo precisa de Deus o satanás está destruindo matando e roubando e eu quero concluir já chamando os diáconos para virem para ministrar a santa ceia perguntando quantos querem dizer para Jesus Senhor eu estou pronto para fazer a tua obra orar por quem for preciso evangelizar falar do teu evangelho levanta a sua mão e fica em pé fica em pé você que quer dizer Jesus eu estou pronto eu estou pronto não é ser ser pastor é uma circunstância mas todos nós você tem Jesus você crê em Jesus você pode fazer fica em pé levanta a sua mão Deus vai te usar Deus vai te abençoar mas eu não sou dessa igreja eu não estou falando de igreja estou falando da igreja de Jesus da igreja do Senhor Jesus orar por alguém é uma coisa maravilhosa levanta a sua mão meu Deus e meu Pai eu estou orando por esses meus irmãos e irmãs Pai não deixa as pedras clamar nós temos que clamar nós temos que levar a bênção nós temos que orar pelas pessoas que precisam e esta vai ser uma semana de milagres uma semana de unção do Espírito Santo uma semana de bênção porque este irmão vai estar orando e ministrando na vida de outras pessoas em nome de Jesus amém pode sentar vamos aplaudir a Jesus a Jesus Obrigado.